Aí tem a operação, atenção, agora de manhã, hein? Olha, a ação é contra integrantes do que a polícia considera ser o maior esquema de pirâmide financeira do Rio. É sempre... O negócio é grande, tá? Querendo, né? Porque é aquela história, me dá um pouquinho do teu, porque você vai ganhar, eu garanto... La garantia, soy Joe. La garantia, soy Joe, aí pega. Aí repassa pro outro. Daqui a pouco falta dinheiro pra repassar pro outro. Quem tá no alto da pirâmide tá se dando bem. Quem tá aqui, ó... Já era, o grupo movimentou mais de um bilhão de reais. Jefferson Monteiro tá ao vivo, tem todos os detalhes dessa operação. Um esquema giga, hein, Jefferson? Bom dia. Bom dia, Silvana. Faxel, bom dia a todos. Giga mesmo, Silvana. Movimentou um bilhão de reais. E os líderes, então, dessa quadrilha estão fazendo, sabe o que é com esse dinheiro? Viajando, gastando, ostentando, segundo a polícia. Então, essa investigação que foi encabeçada pela delegacia de Itaipu, tá nas ruas pra cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes dessa organização criminosa envolvida, então, nesse esquema, que segundo a polícia é o maior esquema de pirâmide financeira já existente aqui no Rio de Janeiro. Então, eles estão nas ruas pra cumprir esses mandados de prisão na capital, estão endereços na Zona Sul, estão também em Magé e estão aqui em Niterói, onde a gente tá, como cumprindo mandados de busca e apreensão em Caraí. E aqui no bairro de Maceió, a gente tá num endereço aqui com imagens da Anipoli, o endereço de onde eles consideram viver o líder dessa quadrilha, que é o Roberto Carlos Américo dos Reis. Ele não foi encontrado aqui, inclusive a polícia já sabe que ele não tá nem no estado do Rio de Janeiro, tá fora aqui do estado. A gente tá aqui com o delegado responsável pelas investigações, doutor Deuclécio Assis, titular da delegacia de Itaipu, 81ª DP. Doutor, obrigado pela participação, parabéns pela investigação. Primeiro, eu quero saber do senhor qual foi o pontapé dessa investigação, inclusive a quadrilha tem um perfil específico das vítimas, né? Bom dia. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Fachel, bom dia, Silvana. O perfil dessa organização criminosa é vitimar pessoas que são aposentadas, pensionistas, né? Com a promessa de quitação de empréstimos e a realização de novos empréstimos. Montavam empresas criminosas e se diziam representantes das instituições bancárias, o que era uma verdadeira falácia porque não tinham autorização da CVM para autuar no sistema financeiro. E efetivamente, como é que eles agiam? Eles entravam em contato com essas pessoas, faziam um acordo ali, ó, vamos pedir um empréstimo, tantos por cento ficam comigo, tantos por cento com você? Sim, obtiam informações privilegiadas, chegavam as vítimas que já possuíam empréstimos bancários antigos. Então, traziam uma proposta de solução de conseguir junto ao banco um novo empréstimo, sendo que parte desse valor a vítima só ficava com 10%. Eles ficavam com 90% e se comprometiam a quitar o novo empréstimo em 12 meses. pagavam 3, 4 prestações e deixavam uma nova dívida para a vítima. E aí, quando as vítimas percebiam essa nova vítima, que tinham caído num golpe, eles procuravam a empresa, procuravam os integrantes dessa quadrilha e eles ainda eram ameaçados? Exatamente. Primeiro recebiam proposta de vantagem financeira para se calar. E caso isso não obtivesse sucesso, eram ameaçados para dissuadir as vítimas de prosseguir com as investigações. Doutor Euclécio, inclusive, informações também de que não ficam mais aqui no Rio só, eles não se limitam só aqui no Rio de Janeiro, já estão atuando em outros estados. Sim, essa engenharia criminosa que essa organização criou foi copiada, é copiada em outros estados e a própria organização criminosa expandiu seus tentáculos para outros estados da federação também. Doutor Euclécio Assis, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Rio. A operação continua, inclusive, policiais espalhados em vários pontos do Rio, Magé e aqui em Niterói. Endereço aqui do chefe do bando, que é o Roberto Carlos Américo dos Reis, ele que não foi encontrado e, segundo a polícia, já está até fora do estado. Faixão, Silvana? Olha, está aí então essa operação. Ô, Silvana, não tem almoço grátis, né? O pessoal é seduzido, às vezes, por soluções, problemas financeiros. E o bandido não tem escrúpula. Ele vai lá e diz assim, ó, vou salvar teu problema. Não, está nem aí. Vou resolver tua dívida. Maior esquema de pirâmide financeira do Rio de Janeiro. E as pessoas desesperadas, não acreditam, e vão atrás, né? E vão atrás. Então, está aí o esquema bilionário. 39 pessoas denunciadas pelo crime de estelionato e organização criminosa.